Fala, galera! Bem-vindos a mais uma edição do Lifehacker Talks, que são conversas inspiradoras com pessoas que vêm se reinventando aí em busca de mais sentido e liberdade. E o convidado de hoje fui eu, uma dinâmica um pouquinho diferente, onde eu pude conversar com o meu irmão e ser entrevistado pelo Samir Abud para o canal dele. E é uma pessoa muito sabe, que teve vivências incríveis aí pelo mundo, viajou bastante, se reinventou na carreira também. E a gente teve uma conversa muito verdadeira sobre os medos e as dificuldades de quando você está num trabalho que não te realiza, que não alimenta a sua alma, e o que você pode fazer de maneira bem concreta para começar a se reinventar com os pés no chão, de maneira sustentável, para que você não possa tropeçar aí no caminho e se tropeçar, porque provavelmente existirão muitos obstáculos, como que você pode manter a sua inteligência emocional, como que você pode seguir em frente, com mais resiliência, para que não seja apenas um flerte de verão, essa nova etapa na carreira que você está criando. Então, para você que está querendo começar e crescer na internet do jeito certo, essa conversa, sem dúvida, vai te inspirar bastante e vai te dar vários gatilhos e chaves aí para que você possa implementar agora, para que você possa começar agora do jeito certo, beleza? Então, se você gosta de outras conversas como essa, se inscreve no canal, ativa as notificações aí, assina o podcast para que você não perca nada no futuro e sem mais delongas, bora para o talk. E bem-vindo, obrigado aí por você ter topado compartilhar o conhecimento que você tem, você que tem um trabalho incrível aí sobre transição de carreira, como fazer dinheiro de uma outra forma, no marketing digital principalmente, criar produto online e tal, que foi um pouco da sua história. Então, primeiro, conta para a gente aí, quem é você, se apresenta, e aí eu já tenho algumas perguntas aqui para te fazer. Perfeito. Primeiro de tudo, obrigado pelo convite, sabe como eu te admiro, e trabalho lindo que você está fazendo aí, que está impactando muita gente, então é uma honra para mim estar aqui com essa galera, e vamos tentar gerar o máximo de valor. Então, quem é o Ian? Pergunta difícil de se responder, mas eu vou contar três ciclos principais que eu tive na minha vida. O primeiro ciclo foi de esportista, que a gente tem amigos em comum aí, na Bahia também, em Moca. É, o Moca. E foi uma época boa, que durou uns 10 anos, tive muitos aprendizados, vivi, sei, muitas coisas legais, mas chegou um momento que eu senti que faltava algo a mais, e era aquela busca de sentido, aquela busca de mais propósito, não ainda no sentido do propósito de vida e tal, mas aquilo ali não fazia mais sentido para mim. Então, eu busquei novos caminhos e fui para o ciclo corporativo, onde eu fiquei 10 anos também, e aí trabalhei em multinacional, trabalhei no Brasil, França, Estados Unidos, rodei bastante aí, e fui conquistando um monte de coisa legal até chegar no que eu considerava o topo, ou a visão do sucesso lá para mim naquele momento, que era ser um grande executivo. Então, eu virei diretor lá na L'Oreal, e quando eu cheguei lá, mesmo abrindo mão de um monte de coisa, porque eu estava me doando 100% para o trabalho, eu vivia para trabalhar e não trabalhava para viver, então eu tinha invertido completamente os valores, e quando eu cheguei lá, achando que quando eu fosse promovido, quando eu atingisse o topo, tudo seria diferente. Finalmente, os meus problemas seriam resolvidos. Eu vi que não, que a prisão só aumentou, eram mais responsabilidades, era mais difícil abrir mão disso tudo, e aí a dor começou a ficar maior, e a partir daí eu comecei uma busca mais interna para entender o que fazia novamente sentido para mim, é sempre nessa busca por mais sentido. E aí eu conheci um termo num livro, talvez você já tenha lido, que é o Trabalho 4 Horas por Semana, do Tim Ferriss, e lá eu conheci o termo Novos Ricos. Eu falei, porra, isso daí é interessante, que é uma galera que considerava a riqueza não só dinheiro, como durante um tempo eu considerei e busquei, mas eles entendiam que a riqueza era tempo, era liberdade, era qualidade de vida, eram experiências, e a partir dali eu comecei a conhecer um monte de outros termos, o nomadismo digital, que é uma galera que consegue trabalhar viajando pelo mundo, conheci o termo lifestyle business, esses termos americanos aí que sempre são muito bonitos, mas querem dizer que é basicamente criar negócios que patrocinem o seu estilo de vida. E aí foi abrindo um novo mundo, eu falei, porra, cara, meu irmão, me escreve uma parada que ele trabalha 4 horas por semana, eu trabalhando aqui 14 horas por dia, que é alguma coisa muito errada. E aí, a partir daquele insight, eu comecei a tomar algumas decisões, aí apareceu um mentor na minha vida, apareceu, não, ele se transformou, porque é o meu primo, o Rafa, ele já trabalhava nesse estilo, como um novo rico, e ele sempre me inspirou, sempre foi um grande hacker da vida, sempre empreendeu, sempre questionou os grandes sistemas, e eu fui de férias visitá-lo, ele estava no México, e lá ele me chamou para trabalhar com ele. E aí me pegou desprevenido, mas eu falei, cara, estava começando a estudar, outros assuntos diferentes dos assuntos técnicos da carreira, então, sincronicidade, foi um dos primeiros livros que eu li ali, eu falei, cara, não tem coincidência, vamos explorar isso daí. Aí passei as férias fazendo conta, vendo se era possível, e a partir dali, eu entendi que, pô, tá aí, eu sou novo, tenho um contexto aí, eu fiz, a gente já vai falar um pouquinho mais de detalhes sobre isso, eu vi alguns pontos aí, importantes, e tomei a decisão para seguir meu coração, a coragem de agir a partir do coração, e voltando a pedir demissão. Aí comecei esse ciclo que eu estou agora, como empreendedor, e já errei bastante, já fiz bastante coisa, diferente, mas hoje eu tenho, acredito que eu descobri a minha parada, hoje estou muito feliz e realizado com o que eu faço, que é ajudar pessoas infelizes no trabalho a se libertarem da CLT, e a CLT aqui, ela tem várias facetas, eu brinco que a CLT não são apenas as, o que a CLT representa mesmo, as condições lastimáveis no trabalho, que acaba que muita gente, até já saiu da CLT, mas continua com a mentalidade de funcionário, e essa mentalidade de funcionário, ela te aprisiona muito, então comecei a ajudar a galera com essa, a se libertar das prisões emocionais, mentais e profissionais, para desenhar um estilo de vida, que hoje eu chamo aí Pés Descalços, que é uma galera que entendeu que dá para viver de maneira mais livre, de maneira mais leve, de maneira mais equilibrada, de maneira mais reconectada com aquilo que importa, e é a tribo aí que eu faço parte, e que hoje eu tenho muito orgulho aí, de estar aprendendo, de estar compartilhando ao longo dos dias. Muito legal, outro dia uma pessoa que está querendo ensinar o outro, aí falou, poxa, mas eu não tenho um mestrado, um doutorado, estava achando que tinha que virar um super expert para ajudar, e aí eu até falei para ela no almoço, falei, cara, com o pouco que você já tem, já é muito para outra pessoa, você não precisa chegar lá, com faixa preta, porque ensinar por faixa branca, talvez só precise ser faixa azul, faixa amarela, né, então, eu vi que você já tem vários alunos aí, que você ajuda, nesse sentido, de forma bem direta, como formar um produto, você tinha que idade quando você mudou? A demissão foi com 28 para 29, foi a crise ali dos 30, né. Tá, e me diz uma coisa, naquela época ali, fala aí o primeiro erro que você cometeu, joga para começar aí, que a galera está doida pelos cinco passos aí, fala aí o primeiro assim, que você fala assim, rapaz, esse aí é clássico, todo mundo deve cometer, não façam isso de jeito nenhum, apesar de cada um ter sua história, errar e aprende, mas assim, é bom quando tem alguém na frente, que já, né, não é só para facilitar o caminho, cara, não perde tempo, porque tempo é valioso, não faz isso. O que você poderia dizer aí para a galera? Primeiro erro que eu vejo, que eu, de certa forma, todo mundo cometeu, é esperar a bomba estourar, esperar chegar no limite, aquele momento que você fala, cara, não aguento mais, e aí tem uma pressão psicológica muito grande, geralmente é quando você sofre uma doença, um burnout, uma crise de ansiedade, uma depressão, ou é quando você perde um ente querido, ou quando você toma um pé na bunda, no relacionamento, enfim, aquele momento que vem com trauma, uma porrada muito forte, só aí você acorda para se movimentar, enquanto se você, hoje, se a dor ainda não está tão forte, começar a traçar um plano, começar a se movimentar, para fazer uma transição mais leve, né, seria algo muito mais sustentável, então eu cheguei numa crise ali, numa crise de propósito, numa crise de não ver mais sentido no que eu fazia, numa crise de estar abrindo mão de vários valores muito importantes para mim, que era saúde, que era tempo de qualidade com a minha família, que era tempo para mim, isso tudo foi abrindo mão, abrindo mão, abrindo mão, não olhando para dentro, olhando só para fora, e aí, chegou uma hora que a bomba estourou, mas a bomba pode estourar de forma muito pior, para muito mais gente, né, como os exemplos que eu falei, mas sem dúvida, o ser humano, ele é muito parecido com o dinossauro, nesse sentido, né, a gente só se movimenta quando o meteoro cai, né, na terra e acaba com tudo, então a gente é muito lento para a mudança, a gente evita muita mudança, porque é o desconforto, é tudo que é fora da nossa zona de desconforto, ou do desconhecido, a gente evita, né, fisiologicamente, nosso cérebro também nos leva para uma direção do que é conhecido, né, do que a gente já tem, tem costume e tal, então eu acho que esse é o principal erro, que você não precisa esperar a bomba estourar para agir, né, você pode agir desde agora, um passo de cada vez, né, precisa dar um passo radical. Sim. Cara, isso você me fez lembrar uma reflexão do Spinoza, né, do Barucho Spinoza, que ele dizia o seguinte, a definição dele de afeto não era um sentimento, afeto era a variação que acontecia do sentimento, tipo assim, eu não fico com fome do nada, eu vou ficando com fome, eu não entristeço do nada, eu vou entristecendo, algumas coisas vão me entristecendo, e ele falava assim, se atente ao caminhar dessa variação, desse afeto, porque ele ficava indignado com o ser humano, a grande pergunta dele era, por que que nós insistimos em perseverar naquilo que nos oprime? Por que que nós nos escravizamos, isso no século XVII, e ainda chamamos essa escravizão de liberdade? Por que que a gente não percebe que aquele caminho já não vai dar bom? E como é que eu ajo, e eu acho que é isso que você está dizendo, como é que eu ajo enquanto eu estou consciente, enquanto eu não estou desesperado, porque no desespero, na transição, eu tenho que sair daqui porque eu fui para o hospital, infartei, seja lá o que for, é muito provável que ali você tome decisões piores, naquela saída, ou você chega a um ponto de ter que, na sobrevivência, escolher qualquer coisa, e sair de um lugar e ir para o outro, talvez ainda pior. Toda vez que eu contava a minha história, as pessoas perguntavam, mas você teve alguma coisa? Você sofreu um acidente? Alguém morreu? Eu falava, não, cara, eu já estava vendo o meu chefe ali, e eu falava, cara, eu vou ser igual a esse cara. Porque, provavelmente, ele também pensou, na minha idade, que ele ia ter o mesmo dinheiro do chefe, ele ia ter o mesmo cargo, mas que ele ia ser diferente porque ele era surfista, porque ele era jogador de rola de praia, ou porque ele tinha já uma base de lifestyle que ele não abria a mão. Cara, e tem uma hora que você, quando você vê se é engolido pelo sistema, né? Então, o Spinoza, quando falava isso, falava muito de presença. Então, o que você está dizendo é, preste atenção agora para ver o que você está fazendo hoje, qual é a tendência disso acontecer daqui a um, dois anos, ou até meses, não é isso? Perfeito. Autoobservação, né? Presença plena. E isso é difícil porque a grande maioria hoje ainda está no nível de inconsciência muito grande, né? A galera que está aqui presente já está a vários passos na frente da grande maioria da população, né? Se a gente ver estudos aí, o próprio a Gallup, o Instituto Gallup, trouxe uma estatística que é bizarra. Ela fala que 87% das pessoas estão infelizes no trabalho, no mundo, né? Dependendo do país, ainda mais. E são pessoas que estão completamente engolidas pelo sistema inconsciente, né? Então, essa autoobservação, esse despertar, mesmo que pequeno, mesmo que você ainda não saiba para onde ir, mesmo que você não tenha o plano desenhado, você começar a se questionar. Eu acho que esse é o grande ponto, né? Começar a se fazer boas perguntas, entender por que que você está fazendo o que você faz, começar a olhar para os seus valores. Esse é um exercício muito simples, né? de pensar de verdade, não só nos cinco valores da revista Capricho, né? Que você faz ali rapidinho, mas pensar no que que esses valores representam em atividades, em decisões, em coisas do seu dia a dia para você comparar se o seu dia está tendo mais conexão com seus valores ou não. Porque se você mapeia a sua semana e você vê que se você dá uma cor para cada valor e sua semana não tem nenhuma cor relacionada aos seus valores, é porque não está certo, né? Em algum momento vai estourar. Então, essa auto-observação, esse questionar constante vai te trazer mais luz para coisas que hoje talvez não estejam conscientes e a partir daí fica muito mais fácil você se preparar e aí você definir uma ação. Eu falei até ontem na aula do BE de carreira que eu li dentre essas minhas leituras, aí eu não lembro as fontes, né? mas vou jogar aqui porque eu me lembro que ficou marcado, que é as pessoas mais bem-sucedidas elas não amam aquilo que fazem. Elas não sejam apaixonadas pela sua atividade. Elas são obstinadas, obcecadas por resolver um problema que as incomodam muito. Aquilo é motivação. Porque aquilo é a dor dela. Assim como você hoje ajuda pessoas que têm a dor que você já teve um dia. Não necessariamente hoje aqui mesmo eu tive um dia super atribulado mas fazer essa live é muito importante para mim. Então você não tem cansaço, você não tem desmotivação porque eu estou muito conectado com a causa porque as pessoas estão aqui e já sofreram a mesma dor que eu. Hoje eu fiz um atendimento com uma pessoa individual mesmo que foi só sobre botar a vida financeira dela em pauta e é isso que eu queria falar com você. Dentre os cinco aí que eu não sei, tá galera? Eu não perguntei ao Ian, eu não sei, eu não sou aluno dele eu quis também descobrir e aprender junto com vocês aqui porque a minha transição foi meio na doida. Mas assim, dentre esses passos aí, velho, tô fudido, eu tô aqui rodar burnout em mais seis meses. Cara, e aí? Aí eu percebo que eu tenho que olhar pra onde? É grana? É colchão financeiro? É reserva? Pra eu respirar um pouco? Como é que é? Eu mesmo vou falar, eu fiz uma reserva pra ficar quatro anos sem trabalhar. Eu falei, se eu não aprender em quatro anos, alguma coisa que eu faço é que eu goste, aí eu sou burro mesmo, eu tenho que voltar a fazer o que eu tinha que fazer. Pelo menos eu vou voltar com o mesmo cargo e com uma boa aventura. Minha pior situação era essa. E aí? Sem dúvida, cara, isso no Brasil é um fator ainda mais desafiador porque a gente não tem educação financeira, né? A gente não aprende na escola, poucas famílias têm essa educação, então não é algo natural. então é normal a gente ver a galera se... E você vê as empresas também, né? A pandemia veio aí e deu uma rasteira em todo mundo porque as pessoas não tinham caixa, não tinha essa organização financeira pra sobreviver ou pra viver de maneira confortável quando tem algo que foge do controle, algo imprevisível, né? Então, a organização financeira é um ponto fundamental pra te dar paz de espírito e você poder conseguir criar, você conseguir servir, você conseguir errar, você conseguir arriscar. Por que as pessoas travam tanto? Porque pensam apenas no dinheiro, ficam só ali na base da pirâmide de Maslow na sobrevivência das necessidades básicas. O que vai dar dinheiro, né? O que vai dar dinheiro? Como é que dá o mercado? Exato, porque se você não tem o básico resolvido, é muito difícil você se autorealizar, buscar propósito e ajudar o mundo se você não tem comida. Se você não tem abrigo. Então, óbvio que essa base precisa estar resolvida. Só que quando você não resolve ela, todas as suas decisões vão ser pautadas pra sobrevivência, pra... Tem uma pessoa que me perguntou, Samir, tô devendo, acho que 40 mil reais, meu propósito ainda tá em estudo, não sei o quê. Eu falei, cara, seu propósito é pagar sua dívida. Entenda isso. Ponto. Não pense em mais nada. Exato. Não pense em mais nada agora, porque aí são os grandes sonhadores. Então, a gente precisa encontrar esse caminho do meio entre o sonho, a inspiração, a busca, a visão de algo diferente, mas a gente tem que lembrar que se você não mora numa ecovila autossustentável, você tá num país e num contexto capitalista que você depende da energia, do dinheiro, pra viver. então você organizar as finanças e aí tem, é um pensamento simples, né, mais simples do que parece pra muita gente. Você tem que entender, se auto-observar novamente e entender o quão confortável você fica com o risco. Então, é que nem perfil de investimento. Eu sou conservador, eu sou moderado, eu sou arriscado, então, você faz qualquer teste desse, você vai saber, aí você já deve ter um feeling, né, de como que você fica confortável com o risco. E aí você vê, pô, se eu sou um cara super arrojado, dou gás, eu aconselharia um colchão de três a seis meses. Seis meses, assim, né, pelo menos, tal. Depois, se você é um cara moderado, um ano. Se você é um cara mais conservador, acima de um ano, né. E eu, no meu caso, eu fiz 18 meses. Eu sou ultra-conservador, então, nem sabia. É, você, naquele momento, pelo menos, era, né, quatro anos. Depois eu virei boludor. É um luxo, né, poucas pessoas têm essa possibilidade, né. Então, falando assim para a maioria, eu acho que por aí já é um bom colchão, porque não necessariamente você vai ficar sem ganhar nada, né. Você vai ter um período que vai errar, tal, mas vai começar a ganhar, né, se você der o gás e botar a cara. Então, não é que você vai ficar sem ganhar nada, mas é aquilo que não tem previsibilidade ainda. Então, você define isso, você olha para as suas malditas contas, que é uma coisa que pouquíssima gente faz também para organizar, pelo menos, tira uma foto dos últimos três meses para saber para onde que a grana está indo. Estou indo iFood, Uber, porra, Disney+, Netflix, Prime, essas porra, todas que a gente vai assinando e quando vê nem sabe mais. E aí você vai ver, porra, hoje meu custo de vida é 3 mil, 5 mil, 15 mil, o que for, está indo para lá, para aqui, e aí você passa a faca. Vai ter que adotar uma atitude mais minimalista, mais intencional, mais organizada para reduzir os custos, principalmente daquilo que é luxo, desnecessário, durante esse período de transição. Porque eu lembro que quando eu fiz isso, eu reduzi pela metade dos meus custos. É isso. A vera. É isso que eu ia falar. Os quatro anos que eu falei, eram dois, mas eu transformei em quatro porque eu reduzi muito o meu custo de vida, pela metade. Eu fui morar em países que eu gastava dois mil reais por mês, três mil reais. E aí eu falei, pô, o tempo está aumentando, eu preciso de tempo. Tanto que a Carol aqui pergunta, a princípio, o conservador é o mais indicado? Não. É o que ele falou, é o seu perfil. Se você se conhece, sabe que a sua velocidade é mais lenta, que você é uma pessoa que tem muito medo, depende muito da sua criação, se as pessoas vão... Vamos supor que você é arrojado, mas aí sua família fica ali, vai ganhar dinheiro quando? Está em casa ainda? Não sei o que, não sei o que, pronto. Então assim, mas você tem filho, você tem uma família estruturada, cara, quanto é o seu custo de vida? Você está disposto para abrir mão dele? Não. Então se o seu custo de vida é 10, e você juntou dinheiro para dois anos, beleza. Você tem ali 10 vezes 12, vezes 2. 10 vezes 24, 240 mil, vamos pensar. Aí você fala, pô, vou reduzir aqui para 5, vou morar aqui no interior, não sei, cara, seus 2 viram 4. Entendeu? Ou você não precisa juntar tanto dinheiro. Então, isso, por isso que é autoconhecimento a resposta para tudo. Porque se você falar, eu vou juntar 18 meses, mas cara, você nem sabe o que você precisa fazer em 18 meses, talvez você demore 6 meses só para cortar a preguiça de sair de casa sem ter que ninguém te dar um horário para você fazer. Você nem vai se dar bem com a liberdade ainda. Você vai virar um preguiçoso durante 3 meses. Isso vai te incomodar. Mas vamos lá. Então, já enri, rapaz, está passando muito rápido essa live, peraí, 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 eu tenho que tirar tudo desse homem aqui. Vamos lá, Ian. Eu não sei se estava na sua ordem o dinheiro sendo o segundo, mas é um deles? É um deles, é um deles. Então, não cometa o erro, que é o quê? Sair, eu acho que é o momento de compensação, de falar assim, eu trabalho demais, então eu tenho que gastar aqui um pouquinho. Ai, meu happy hour. Ai, também eu trabalho para caramba, aí não vou comprar esse vestido. Pô, aí também, como é que o cara fala? Aí você não está aproveitando a vida. Eu ouvia isso, né? Quando eu não ia para um restaurante e tal. Eu falei, rapaz, eu estou aproveitando muito. Eu gosto tanto que eu estou gastando meu dinheiro só cuidando da minha saúde ao máximo. O resto... Então seria isso, né? Não entre num regime de compensação para você não ficar em crise com o seu trabalho e quando olhar para a sua conta, ficar em crise com o seu banco. É isso? Exato. Exato. E planeje, né? Planeje essa conta sempre que você fez. Vê seu custo mínimo de sobrevivência. Não quer dizer que você vai viver o tempo todo no modo sobrevivência, mas nessa transição é legal você ter clareza. vezes os meses da auto-observação você chegou no seu montante paz de espírito. E aquilo você tem que ver. Se você tem na conta, se você não tiver, se você tem que ter um plano para ter isso daí, economizando 5%, 10%, 20% ao mês durante tanto tempo. E isso vai te dar uma visão de até cronograma, sem saber, porra. Se você está devendo 40 mil, você não pode mudar de forma sustentável amanhã. Paga os 40 mil, e depois junta a grana que você precisa. Talvez essa transição dure um ano. E aí você vai ter que, de repente, engolir sapo durante um pouco mais de tempo, mas você não vai comprometer a saúde e a segurança dos seus filhos. Então, a gente precisa também ser bem... Isso é bem legal. Bem pé no chão. Hoje mesmo tem as vantagens da CLT e as desvantagens, né? Hoje eu conversei com uma pessoa e tinha conversado com uma outra também, que ela trabalhava, não tinha um colchão, mas ela já tinha 10, 12 anos de CLT. Só que ela não sabia quanto ela ia ganhar quando ela fosse demitida. E eu comecei a fazer conta. No dia que você for demitida, você vai ter isso aqui pela previdência, que você... Aí ela, pô, eu não tenho nada na conta, mas se eu continuar aqui mais dois anos, eu vou ter isso? Então. Aí a pessoa já trabalha com uma outra motivação, né? Pô, eu aguento mais dois, eu aguento mais um, né? Sabendo o número ali, é muito importante também. Saber a data de saída muda tudo. Saber a data. Eu sabia cada ano que eu completasse, eu sabia quanto ia ter mais na minha conta. Porque quando você tem uma data, você sabe que aquilo tem fim, é temporário. Então você consegue lidar com as dificuldades de uma maneira muito mais tranquila. O problema é, tipo, ah, vou ficar aqui, eu não sei quando vou sair, tá? Então vamos ver aí. Plano de seis meses, plano de um ano e tal. E aí, de repente, você pode começar em paralelo, fazer um monte de coisa também, uma renda extra. Então hoje em dia tem muitas formas de começar em paralelo, né? Perfeito. Isso funciona pra todo mundo, né? Porque um corredor de Fórmula 1, se você falar pra ele, ó, começa aí a correr, não sei quantas voltas é não, ele nem entra no carro, né? Assim como o cara no box, né? Vai, quantos rounds são? Rapaz, não sei não. Vai, vai, vai. Vai, vai. Fique. Fique aí lutando. Muda estratégia. Porque quando você não sabe o final, você muda estratégia, né? Você fala, pô, eu vou trocar o pneu, que horas? Eu vou, né? Fazer a revisão do carro, que horas? Eu vou dar um gás mais nique round aqui. Cara, a gente tem que saber o final da parada. Isso é muito importante. Nem que mude, tá? Nem que mude, né? Nem que mude, né? Nem que mude, é. Mas você tem que mirar um alvo ali. Dois anos, três anos, vou construir hoje, aí muda todo o seu comportamento daqui pra lá. Show de bola. O que mais, velho? Diga outro aí. Vamos pro terceiro. Vamos pro terceiro. Cara, esse eu englobei em várias coisas porque trava muita gente. que é você dar muito ouvido aos seus medos e ao seu ego, né? E aí eu tenho três medos campeões que forem com a galera, que é o medo do fracasso, o medo do julgamento e o medo de jogar fora tudo que conquistou, né? Que é um pouco... Brinco que é síndrome do faraó, né? De acha que, porra, não, todos esses estudos, tudo isso que eu conquistei, esses meus títulos, esse esse meu status, eu vou abrir mão disso tudo agora, principalmente pra quem vai conquistando, né? Vai, vai... Tem anos aí na carreira corporativa e tal. Então, o ego vai te trazendo esses apegos, né? Todos em relação à identidade que você construiu até agora, que muitas vezes é uma identidade pautada na empresa, no cargo que você tem e não na sua própria identidade. Então, você é diretor de marketing. Você não é quem você é, né? Você é diretor de marketing de tal empresa, né? Tipo, alguém pergunta, pô, diga aí, quem é você? Ah, eu sou diretor de marketing da L'Oreal. Tipo, não, quem é você? Quais são as suas paixões? Quais são os seus valores? Então, isso, a galera se apega muito, né? Isso, a essas conquistas até então. E acaba que trava porque não quer desapegar, não quer largar. Isso, isso trava muita gente. O medo do julgamento é horroroso, porque nós somos seres sociais e geralmente quando a gente está numa transição dessa a gente não recebe o apoio das pessoas mais amadas. Não sempre, né? Tem vezes que sim. Eu tive a sorte de ter aqui dentro de casa apoio, mas eu conheço muita gente que é julgado pela família, pelo companheiro, pela companheira, pelos colegas de trabalho e às vezes é uma transição, uma mudança muito radical do que a pessoa fazia, então é julgado de louco, dedo na cara. Muita gente faz isso até tentando proteger, buscando um caminho mais seguro, querendo falar, segura a onda, não faça isso e tal, mas é a pior coisa que a pessoa precisa ouvir porque já tem muitos medos na cabeça, então isso só reforça o medo do julgamento, o medo da crítica e o medo de não dar certo, que é o maior de todos, de achar que não vai ganhar, achar que não vai ter dinheiro, achar que vai passar vergonha, achar que vai não conseguir suprir o que supria para a família ou se tem alguém dependendo, e esse medo do fracasso é um absurdo. Só que tem várias coisas que você pode fazer para minimizar cada um deles, então começando pelo fracasso, é entender que não existe fracasso, existe só aprendizado, então quando você começa a significar essas palavrinhas, esses medos que a gente vem recebendo dos nossos pais, professores, patrões, padres, políticos, publicitários, os seis peixes que eu falo aqui, nos atormentam de tantos medos e formas de pensar e agir, quando a gente ressignifica isso, fica muito mais fácil de entender que são ciclos, e talvez um primeiro ciclo não dê tão certo, o segundo você já aprendeu e vai melhorar, e assim você não vai fracassando, você só vai aprendendo e continuamente você entende que agora é uma nova forma de trabalhar, é uma nova forma de encarar as coisas, porque a segurança, entre aspas, da CLT, também é super ilusória, você vê, uma pandemia, uma crise, uma mudança de diretoria, é uma má apresentação que você faça, tal, que você pode ser mandado embora rapidamente, então é uma questão da ilusão de você considerar isso seguro, quando você deposita a sua felicidade ou o seu futuro nas mãos de uma empresa ou de outra pessoa, é a coisa mais insegura possível, a única segurança que existe é você ter total clareza da sua capacidade de gerar valor e entender que tudo vai demandar adaptabilidade, tal, então, quando eu ouvi isso do meu primo, na época que eu estava saindo da CLT, que ele é um cara que já empreendi e tinha isso no sangue dele, era normal para ele, para mim não era, isso mudou uma chave para mim, e a partir dali eu comecei a ressignificar vários desses medos, entendi que também o julgamento, a crítica do outro, eu dava muita importância para o reconhecimento externo, eu comecei a olhar mais para dentro, eu comecei a ouvir mais as pessoas que eram positivas e construtivas nesse momento, me afastar um pouco da galera que só estava me julgando, então foram várias coisas que eu fui implementando para minimizar um pouco desses medos, que muitos desses são medos internos e medos emocionais, mentais, e eu fui lidando com cada um para conseguir continuar em movimento e não me paralisar. Maravilha, velho, na minha experiência, eu lembro que a primeira live que eu fiz ficou uma pessoa durante um tempão, e aí eu dei logo um bom dia a ele, bom dia, para ele ficar, porque aí ele falou, poxa, tem eu, o cara me deu bom dia. Já falou o nome, né, falou, vamos trocar, claro, bom, bem-vindo, tal, entendeu? E, cara, é muito doido esse negócio, né, de você, mas assim, tem uma coisa que eu lembrei enquanto você falava que era o seguinte, eu me conheço, o trabalho que eu tinha, eu acho que a maioria das pessoas aí não perceberam isso, que o trabalho que você está hoje e a vida pessoal que você tem não dá tempo de você pensar em nada fora disso, e as empresas fazem isso de propósito, para que você não tenha tempo de pensar fora da caixa, para que você fique ali. e eu percebi isso ainda dentro do trabalho, eu falei, cara, eu não vou conseguir ter nenhuma ideia com essa cabeça aqui dentro, porque minha cabeça só pensa de uma forma, em engenharia eu só pensava em fazer uma obra fora, só pensava fazer casinha, eu não tinha ideias fora, eu não tinha repertório, e eu falei, cara, eu vou parar de fazer isso, eu vou ficar aqui só juntando dinheiro para ganhar tempo para pensar, tempo para pensar, e eu falei assim, durante quatro anos eu não vou olhar para trás, eu vou ficar vivendo o máximo de experiências que eu puder, isso foi o meu caso, tá galera? Para pensar em alguma coisa, eu não acredito que para mim, e aí eu quero que você se avalie dentro dessa minha reflexão, se com a vida que você tem hoje, seja com filho, sem filho, com a sua vida pessoal, com o seu trabalho que você vai até tal hora da noite, com o que você quer fazer fim de semana, se você realmente tem tempo para pensar em fazer, abrir um novo negócio, e dentro desse novo negócio, sei lá, é digital, criar uma audiência, apostar, se dedicar, porque cara, meia boca, você vai ser meia boca fora também, ah, eu vou fazendo aqui enquanto tem tempo, pronto, seu negócio vai ser meia boca, do mesmo jeito que é meia boca, a sua, não sei se tem meia boca no Rio, meia boca, a sua dedicação, entendeu? Não vai ter jeito, então assim, talvez seja melhor você se preparar para sair, mas assim, porra, tenha ideia dos seus gostos, sabe, é alimentação, é esportes, é fotografia, é arte, é fazer bolo, sei lá o que for, pelo menos você vai ver ali, e uma dica que eu gosto de dar muito, você vai se tornar o que você é, o que você gosta de fazer no seu tempo livre, eu falei isso numa reflexão aqui uma vez, até falei, se você no seu tempo livre gosta de se masturbar, cara, você vai ser um poeteiro, se no seu tempo livre você gosta de cozinhar, talvez você se torne um cozinheiro, se no seu tempo livre você só gosta de jogar Playstation, você vai ser um garoto jogando videogame, no futuro, né, mas no seu tempo livre, cara, eu me tornei o que eu queria fazer no meu tempo livre, no meu tempo livre eu ajudava as pessoas que eu gostava conversando com elas, eu estudava sobre como o mundo foi criado, eu estudava sobre filosofia, que é o que eu faço hoje, o que eu fazia nos meus 20 minutos de obra, dando uma palavra pra alguém antes de começar o trabalho, foi assim que eu me tornei, eu falei, eu quero transformar esses 20 minutos que eu gosto na obra na minha vida inteira, mas isso eu preciso primeiro conquistar a confiança de alguém pra me ouvir do mesmo jeito que eu conquistei aqui na obra, tinha 2 mil pessoas que ouviam meu discurso na obra todos os dias, eu nunca consegui botar 2 mil pessoas numa live, mas ali eu conseguia, e quando eu vou pra internet não tem nenhuma, tinha uma, como eu falei lá, então assim, o que que você gosta de fazer o seu tempo livre? É ali que tá o valor, porque o seu tempo livre, por exemplo, você ajuda uma pessoa pobre, mas você ajuda com dinheiro, você não ajuda com o seu tempo, você não vai pra casa dela conversar uma hora com ela, você dá um dinheiro pra um guardinha, você abre a janela no sinal, mas você não sai pra um abrigo pra uma pessoa que tá com câncer, que não pode voltar pra casa no Natal, pra ver a família, e você não vai lá falar de amor pra ele durante uma hora, duas horas, você tem quatro fins de semana do mês, você não pega um deles pra falar sobre profissão pra pessoas jovens e abandonadas ou vítimas de estupro, por quê? Porque seu tempo é muito valioso, isso que eu tô querendo mostrar pra você, então o que você faz no seu tempo livre é muito importante pra você, aí o pessoal, qual é o meu talento, como é que eu vou descobrir, ficar achando que vai vir uma coisa do além, como é que eu começo? Cara, tempo livre, você não vai fazer no seu tempo livre que você trabalha pra caramba uma coisa que não tenha valor pra você e pra sua vida, e também pro outro, provavelmente tem pro outro. Mas vamos lá, quer ver o que você pra falar? Isso é legal, não, foi perfeito porque a transição pra um outro erro, que é muito grande, que eu acho que você preparou perfeitamente, que é a galera que fica só buscando oportunidades de curto prazo, pulando de galho em galho, só pela busca do dinheiro, pelo ganho fácil, pela rapidez, tal, e a reflexão que você trouxe, eu acho que é a solução pra você trazer mais intenção e começar com um norte que faça sentido. Então, a questão de olhar pros seus hobbies, olhar pro seu tempo livre, é um passo fenomenal que eu junto com outros três elementos, que é o Ikigai, que você conhece aí, até tatuei aqui pra ter bastante clareza, que é, basicamente, os seus hobbies, o que você ama fazer e suas paixões, o que você é bom em fazer, então, seus talentos, tal, e aí é só perguntar, ah, não sei o que eu sou bom em fazer, pergunto pra cinco pessoas que te conhecem, bem, familiares, amigos, qualquer pessoa, pergunto o que você faz melhor do que a maioria, ver o que as pessoas te ligam pra buscar ajuda, ver o que a galera vai lá na sua mesa, na baia do trabalho, te pedir, pô, Ian, me ajuda com isso daqui, tal, naturalmente vai vir, porque tem uma galera que tem uma baixa autoestima, então fica difícil de observar, mas só em observar isso você já vai ver o que você se destaca da maioria. Então, o que você ama fazer, o que você faz bem, o que o mundo precisa, que é o senso de contribuição, de serviço que você falou aí, porque é uma das questões mais... Se sentir útil, né? de sentir útil, de sentir que você tá deixando esse planeta um lugar melhor pros seus filhos, pros seus netos, de realmente ter uma motivação mais intrínseca, uma causa pela qual você conecte, uma causa que aqueça o seu coração pra que não seja algo apenas no intuito também da busca eterna pelo prazer, da satisfação ou que só dê dinheiro. Mas também não vivemos num mundo cordioso, então esse último aqui é pra você encontrar modelos, né? que você entenda como você pode ser pago por isso. Então, se você encontra a interseção do que você ama fazer, do que você faz bem, do que o mundo precisa e como ser pago por isso, você tem uma chance muito grande de encontrar um norte pra você explorar. Eu acho que tem uma armadilha nesse negócio, não do Ikigai, mas assim, que a galera fica tentando descobrir uma coisa que é inédita na vida dele. E você falou uma coisa de que você é solicitado, de que as pessoas já te veem dessa forma e já te pedem ajuda e isso é uma dica. E aí eu acho que o ser humano cai numa armadilha que é do ego também. Ele acha que tem que ser uma descoberta que ele nunca, uma sacada que ele nunca teve na vida. Por exemplo, o que eu faço hoje? Eu já fazia a minha vida inteira desde os 14 anos que minhas amigas da escola terminavam com o namorado e ligavam pra mim ao invés de ligar pras amigas dela. E depois virou minhas primas, depois virou meus amigos, depois virou a galera do meu trabalho que ao invés de falar lá de obra, falava da família. Cara, você já tá fazendo o tal do propósito que você quer. Eu tenho certeza disso. Sabe por quê? Provavelmente é a coisa que você mais gosta de falar também. Você chega numa mesa, aí todo mundo, aí quem lança o assunto, você fica doido e se empolga. Observar o que você já é. Para de buscar. Você é o que você é. Para de buscar e começa a só ser. Né? Porque isso que você tá querendo achar uma coisa que vai explodir a sua mente, uma ideia maravilhosa, do nada, acordei, achei meu propósito, desculpa, cara, não vai acontecer. Sinto lhe dizer se você vai ficar triste nessa live. Não vai acontecer. Isso não é desenho animado. Isso é vida real. E na vida real, a gente tá condenado a ser feliz. E quando você tá condenado a ser feliz, você faz o que te deixa feliz, não é de uma hora pra outra com 38 anos numa crise de identidade. Você faz isso desde sempre, mas de uma forma amadora, intuitiva. Então, você não precisa ser inteligente pra você descobrir seu propósito. Você só precisa ter memória. Perfeito. E é isso. Olhar desde a infância, porque quando a gente é mais criança, quando a gente é mais jovem, a gente tem menos camadas, né? dessas camadas de cebola que a gente vai recebendo da sociedade, dos nossos páginas, todas as instituições, cagadores de regra, e a gente vai se afastando da nossa essência. Quando a gente é criança, a gente é 100% o que é. Então, olhar pra infância e observar o seu dia a dia, como as pessoas interagem com você, onde você sente mais prazer, já é tudo que você precisa pra iniciar. E isso vai ser evolutivo, você não vai chegar numa frase perfeita, tatuar no antebraço e vai ser aquilo pra sempre. Não, você vai evoluir, os seus interesses vão evoluir, mas você vai ver algo em comum ali. E a partir dali você vai desenhando a sua vida, redesenhando a sua vida, sem medo de ser feliz, porque é o único convite que a gente tem aqui. Então, é bem por aí. E aí, isso te evita ficar pulando de galho em galho, só aproveitando... Agora é palheteria, agora eu vou lançar um restaurante vegano, agora, meu irmão, eu vou fazer a fórmula de lançamento, sabe? Tipo, você vai e você nem sabe por quê, você nem se pergunta o porquê de fazer o que você faz. Então, essa auto-observação, esse olhar mais interno pra depois olhar pra fora e levar isso de alguma forma, com algum formato, é fundamental pra você não ficar pulando de galho em galho, né? E reclamando que, ah, outra coisa, né? Por que que tanta startup aí ou tanto negócio já fecha antes de um ano? Porque ninguém tá resolvendo o problema de ninguém. Essa é a grande ideia, fica buscando a grande ideia, né? E se você sentar aí na mesa de bar com seu amigo, vocês vão ter ideias pra os próximos dez Ubers, aí, Airbnbs da humanidade. Mas o que que acontece? A parada é executar, a parada é começar a fazer, é ir pro campo de batalha, é se expor, aprender fazendo, insistir, resiliência, porque não é fácil. Mas não é super fácil. E é gostoso pra caramba quando você escolhe uma parada que você sente tesão, que você curte fazer, e tem que ser assim porque vai ser difícil. Então, você tem que escolher bem o seu sanduíche de merda, que você vai comer muita merda. Mas se você escolhe o bom sanduíche, você consegue seguir em frente com resiliência pra chegar na sua visão de sucesso. E que não seja a visão de sucesso imposta por outro, mas que seja a sua, seja ela qual for. E muito importante também entender que quando você vai começar uma coisa, você tem, primeiro, a sensação de que você não tá ajudando ninguém porque todo mundo sabe daquilo. Por quê? Porque você acha que você tá ensinando pra você. E isso, de novo, é ego. Você tá tão em você que você fala ah, isso é básico pra mim. É, mas pra outra pessoa. Pode explodir a cabeça dela. Talvez você fale um dia pra pessoa ah, a felicidade não é a chegada, é o caminho. Pra você pode ser clichê. Dá pra uma pessoa que tá começando agora, que tá ali com 24 anos, nunca leu nada, tá ali no trabalho, de repente a pessoa fala meu Deus, eu tô aqui tentando chegar e explodiu a cabeça dela. Entenda, você não está ensinando pra você. Você vai fazer uma pasta de grão de bico que você aprendeu no YouTube, aí você fala ah, mas isso aí, como é que eu vou cobrar pra ensinar uma pasta de grão de bico vegana no YouTube? Cara, simplesmente porque a pessoa não vai no YouTube, você é uma curadora, porque você tem tempo e ela não tem. Tem uma frase que é fenomenal pra isso, cara. diga. O seu especial, o seu normal pode ser o especial do outro. Então, não subestime aí a sua habilidade, a sua experiência, a sua capacidade, porque basta você tá um passo, dois passos, alguns passos, como você falou da faixa, né? Não precisa ser o número um, você não precisa ser o melhor, isso é uma prisão absurda que você pode criar pra você, você não precisa ser o único, você não precisa ser 100% original, basta trazer já a sua história, basta trazer a sua essência, o que você é, sem muito filtro, que já não vai ter ninguém igual a você, né? Tem uma live até que eu fiz aqui que é, você não é especial, eu fiz essa live de fim de ano, você não é especial. Tá boa. Porque se você achar que você é especial e tem gente dizendo assim, não, faça a transição de carreira porque você é especial, você vai achar que onde você botar o seu dedo, tudo vai dar certo, né? E não vai dar, e não vai dar. Sabe o que vai acontecer? Quando você fizer, você pode pensar um ano no seu produto, você pode quebrar todas as suas objeções pra você fazer, aí você lança, você vai vender três. e aí nesse momento é muito provável que você desista porque você vai falar eu não sou especial, ninguém gosta do que eu faço. E você vai cometer um outro erro, é tirar conclusões pelo seu resultado externo. Você só pode tirar conclusões quando você considera o fator tempo. A primeira vez que eu fui tentar fazer aluno, juntei um bocado de gente num auditório em Salvador, fiz uma venda de, o meu produto era R$197,00 e eu não vendi nem R$20,00. E eu falei, ninguém gosta do que eu faço. O que eu faço é ruim, eu não faço credibilidade pras pessoas. Eu comecei a ver esses pensamentos passando na minha mente. E eu terminei o ano com 500 alunos. E teve gente que recebeu essa oferta de R$197,00 e não comprou ali. E comprou depois que custava dez vezes mais, quase. A mesma pessoa. Porque o que é que diferencia? A pessoa vai querer ver se o que você está fazendo, essa que é a dica que eu vou dar, é para valer. Ou se você só está atrás de resultado para se sentir bem e que é um sinal que eu estou no caminho certo, olha quanto eu vendi, olha quanto compraram, olha o meu restaurante lotado, olha o meu produto... Não, 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 não. O que vende não é isso. O que vende é a confiança que a pessoa vai ter de que você está fazendo uma coisa realmente que você sente que você está ajudando, que você quer contribuir. Então, isso você vai ter que considerar o quanto tempo. Tanto que a galera de marketing digital fala muito sobre, olha, você só vai ficar bom depois do sétimo lançamento. Tem alguns dados, né? Tem meses que não são bons. Vai que você vai no mês que não é bom. Tem muitas estatísticas que você... Que faz com que você, assim, abandone as conclusões sobre você mesmo e sobre os seus resultados iniciais. É a dica que eu te daria. Porque, se não, você vai parar de fazer. E se você parar de fazer por isso, é porque não é verdadeiro. É porque você está querendo só ganhar dinheiro. E é impressionante que quando você tira o dinheiro da porra da cabeça, ele vai para onde? Para o bolso. Então, essa é uma coisa que quando você vira realmente o jogo, você passa a tomar decisões não buscando apenas a grana, o resultado ou esperando o reconhecimento externo, seja ele qual for, né? Do outro, ou da grana, ou do caralho, a quatro, você começa a focar no que você tem que fazer, que é servir, que é ajudar, que é gerar valor, que é se botar no lugar do outro, que é dar o seu máximo, que é ralar, que é trabalhar, que é botar a coisa no ar para, com o tempo, você ter esse reconhecimento, mas, acima de tudo, reconhecimento interno. E aquela história que você trouxe do bambu, para mim, eu conto para um monte de gente, eu acho fenomenal, porque é muito isso, né? Não sei se só a galera conhece aí, você até pode contar. Acho que não, conta aí, conta aí, conta aí. Então, você me contou aquela vez, eu achei fenomenal, que o bambu é uma árvore que traz muito, assim, eu sou apaixonado pela natureza e pelos ensinamentos que ela nos traz, né? E que nós somos, né? E o bambu é uma árvore muito sábia, né? No Zen usa muito o bambu. E ele, o bambu é uma árvore que ela tem o brotinho dele, pequenininho, durante cinco anos, né? E só depois de cinco anos, ou quatro anos, você pode me corrigir. Cinco anos, é. Cinco anos, depois de cinco anos ali, só criando raízes, né? Tendo uma base sólida. É, durante cinco anos, só fica o brotinho para cima desse tamanho. Durante cinco anos. É, tamanho de um dedo mesmo. E eu fui procurar na porra do bambuzal, falei, caralho, você me falou isso, cadê a porra dos brotos? Aí que eu vi. Que era um tópico pequenininho. Fica o brotinho, velho. Cinco anos, ele só fica ali, ó, criando raiz para um lado e para o outro, se estruturando. Só na base, você não vê nada. Invisível, né? Humilde. Está ali só criando o sustentáculo. E aí, depois de cinco anos, dá um espigão de 20 metros em poucos meses. Exatamente. Então, isso daí, para mim, trouxe uma sabedoria e várias outras, né? Que a gente observa aí com os pássaros, com tudo, mas isso daí, para mim, em momentos de questionamento, em momentos de falar, puta que pariu, isso não está dando certo, não está indo rápido como eu gostaria e tal. Aí eu lembro da porra do bambu falando, calma, eu ainda estou aqui com as minhas raízes. Ainda sou um broto, porra. Ainda sou um porra do broto. E o legal é que talvez eu possa ficar broto e estar lindo. porque se eu for broto para o resto da minha vida, talvez não tenha nada de errado, porque eu não preciso ficar me comparando. O bambu não fica se comparando com o carvalho, falando, caralho, babu, tu está magrinho, inflexível, eu estou aqui, gordão, estável. Não tem isso, gente que se compara o tempo todo. E esse é um erro também, não estava aqui no que eu ia falar, mas é um erro, você ficar só nessas redes sociais intoxicantes, se comparando, comparando toda a vida maravilhosa dos filtros e do feed, do palco de todo mundo que viveu a vida perfeita com a sua vida cheia de problema, merda, questionamento, dúvidas, incertezas. Então, quando eu estiver nesse momento, sai um pouco dessa comparação, para de ver o Instagram, sai da live, faz o caralho que for, mas volta para você, escreve, pensa, reflita, olhe para dentro, porque isso vai acalmar um pouco os seus medos, e sua mente, isso daí vai te ajudar bastante a seguir nos próximos passos. E só a transição para o quinto, para a gente começar a falar também, busque ajuda. Muita gente não busca ajuda, tem um orgulho gigantesco de achar que vai fazer tudo sozinho, que pode descobrir tudo sozinho, que tem que seguir o caminho sozinho, não tem que seguir sozinho, você pode buscar ajuda ou em livros, que é a maneira mais introspectiva, e menos se expondo, que pode ser, mas busque mentores, busque caminhos, busque programas, busque cursos, busque ajuda de planta medicinal até processo de coaching, o que for, busque ajuda, porque você, com ajuda, você vai conseguir de maneira mais segura, talvez mais rápido, talvez melhor, talvez de maneira mais sustentável, você vai aprender, então seja humilde para buscar ajuda, seja ela qual for, no formato qual for, porque assim você vai, você não precisa sofrer sozinho, um momento de transição de tanto questionamento quanto esse. massa velho, teve uma, recentemente eu fui num lugar de cabelo, que eu fiz um implante capilar, a mulher falou assim, ah, seu cabelo está mal cuidado, eu falei, eu nunca usei condicionador, ela falou assim para mim, você acha mesmo que a indústria, pior você trabalhando na L'Oreal, pode até falar, você acha que a indústria ia gastar tanto tempo, dinheiro, energia, marketing, tudo mais envolvido, num condicionador, que não fosse bom para você usar para o seu cabelo? independente aqui se tem produto químico ou não, mas o produto condicionador. Eu olhei assim, caramba velho, tem tanto terapeuta, coach, tanto livro, você acha que as pessoas iriam realmente, aí tem gente que tem preconceito, não vou fazer isso porque esses terapeutas, esses psicólogos, esses coach, só quer tirar meu dinheiro? Será mesmo galera? Será mesmo? Porque do mesmo jeito tem bons advogados, tem péssimos advogados, médicos, engenheiros, a mesma coisa. Talvez o seu preconceito seja somente porque médico é uma profissão antiga, coach, terapeuta, seja uma profissão nova para você. Já existe há muito tempo. Olha as bruxas aí. Olha as bruxas aí, há anos curando pessoas. Pois é, tanta bruxa aí, desde a época medieval, tentando curar a gente, sendo calada, e hoje estão em voga de novo. cara, esquece, abandona um pouco o que você acha, que você sabe porquê. E outra que eu ia falar também, cara, muita gente fala de livro, eu acho o livro legal pra caramba. Mas cuidado pra você não querer somente se tornar uma pessoa inteligente. Porque uma pessoa inteligente talvez seja mais habilidosa pra enganar a si mesma. Você vai ganhar novos argumentos pra contar historinhas sobre você que você não é. É legal um livro, dois livros, mas assim, legal mesmo é você começar. Legal mesmo é você praticar e aprender com o que você tá vendo. Eu tenho um sócio, eu tenho pessoas na minha equipe que falam assim, não, acho que a galera tá precisando disso. Eu falei, galera, eu tô lendo os directs. Eu sei o que a galera precisa, sabe por quê? Porque eu tô experienciando todo dia. Você quer ganhar credibilidade pra você me dizer aqui? Valer o que a galera tá pensando. E agora acabou de vir que eu tinha uma reflexão pra fazer, pra finalizar aqui, que Ana Sofia, queridíssima, falou a palavra fogueira e eu lembrei. Do mesmo jeito que você quer ser bambu, queira ser fogueira. Não queira ser fogo de artifício. Fogo de artifício, você acende, ele dá um pipoco, faz zoada, chama atenção, é bonito pra caramba, faz um estrondo, mas depois, meu amigo, dura poucos segundos, você tem que soltar outro e outro e outro pra manter aquilo ali. A fogueira é diferente. A fogueira, ela pega, quando ela chega no ponto alto dela ali, ela tá linda, imponente, robusta, consistente, que é uma palavra que eu adoro nesse negócio de transição. E, uma outra coisa, quando você acha que ela já apagou, você chega perto, ela ainda tá te aquecendo. Depois de, às vezes, um dia. Né? Para de querer chamar atenção, vá fazendo o seu ali, se preocupando em continuar mantendo aquela chama acesa dentro de você. E se alguém apaga a sua chama, se livre dela. simplesmente vá fazendo e contribuindo pra que ela nunca se apague dentro de você. Porque a ideia, às vezes, se apaga, né? A empolgação, às vezes, se apaga, mas a vontade não pode se apagar. Se perdeu a vontade, morreu a ideia, morreu a empresa, morreu tudo. Não é isso? Perfeito. E aí, pra se despedir, o que é que você disse pra essa turma aí? Cara, foi muito bom esse papo, né? Puta que pariu, parando pra pensar aqui. É, mas reflexões deliciosas. É aquilo, né? Não é trabalho, né? A gente tá aqui batendo papo, tomando vinho, Esse livro do Tifã, eu esqueci de falar, me pegou também. Ele escreveu em 2008, esse livro. Ele só foi me pegar em 2016. É. Não, é do caralho, esse livro. E, cara, que eu acho que conectado com o que você falou, é muito importante, livros, discursos, tudo isso é fundamental. É o tipo de ajuda que vai, talvez, trazer insights, mas isso tudo é apenas informação, né? Informação, ela é gratuita, ela é abundante, ela é obesa, né? Obesidade, a doença aí do momento também. Então, ela não tem valor. A verdade é essa. Quando a informação começa a ser aplicada no nosso contexto, ela vira mais conhecimento. E aí é legal, é bom, mas ainda não é o que vai fazer a diferença. Tem que levar para a vivência, para a prática, para a experimentação real, que ali vira aprendizado, ali vira sabedoria. E para uma transição de carreira, não adianta. Não tem MBA na FGV, na SPM, que vai te ensinar a fazer transição de carreira. Não adianta aprender empreendedorismo na sala de aula. Vai ter que botar a cara. Então, acredite, né? No seu potencial, na sua chama interna. Tenha um bom norte. Minimize os medos, os riscos, o estudo, mas, João, bota a cara. Não tem jeito. Você vai ter que agir, você vai ter que fazer, vai ter que avançar, se movimentar, para conseguir ter resultados. E busca ajuda. Inclusive, vi aí, galera dos Pés Descalos, obrigado também pela presença. Silvio Samir aí, que é uma pessoa maravilhosa, linda, com muito, muito, muita sabedoria aí, ajudando muita gente. Irmão, muito obrigado, viu, por você compartilhar sua sabedoria aqui. Feliz que você está ajudando muita gente. Feliz que você despejou aqui tudo que você sabia sobre isso para ajudar as pessoas. É muito bonito ver alguém com a causa querendo que as pessoas, não evitar a dor do outro, mas tentar dar clareza ao caminho. Porque dor vai ter, de qualquer jeito, a dor ensina muito. Mas eu gostaria muito de, quando eu fiz a minha transição em 2015, eu não sabia o que era terapia, coaching, eu não tinha perfil no Instagram, não tinha ninguém que fazia essas coisas para você ver na frente, né? E às vezes a gente se torna a pessoa que a gente sentiu falta na nossa jornada. E foi isso que eu tentei fazer, foi assim que eu comecei a fazer vídeo na Austrália, quando eu quis me mudar para lá e vi que não tinha nenhum vídeo no YouTube, eu falei, eu vou fazer mostrando isso. E depois, fazendo o que eu estou fazendo hoje, e você também, e a internet hoje, assim, que bom, essa geração hoje, assim, é a mais privilegiada que tem, cara. Eu fui ter internet no meu celular, lá em 2011, né? E fui ter Instagram no meio da minha transição, sendo um perfil, não seguindo ninguém. E, assim, hoje, está bem, bem mais convidativo, acho que essa é a palavra, para que você tenha clareza, seu único inimigo é você mesmo e a sua preguiça. Porque tem muito conteúdo bom, sigam aí o Ian, né? E amplie seu repertório que dá para fazer uma coisa com responsabilidade, né? E com propósito também. Valeu, meu irmão? Perfeito. Obrigado. Tamo junto. Eu ainda sei, viu? Um setezinha, um toque. De repente, a gente vai até encontrar nessa aí, quando as praias reabrirem, porque... Não pode chamar moca, senão a gente vai ficar tomando medalhada no peito. O bicho está nervoso. Está nervoso. Mas vamos. Mas vamos se vestir todo de brava lá e bater uma bolinha. Valeu, meu irmão. Um abraço, viu? Grande beijo. Beijo a todos. Valeu. E aí, curtiu esse bate-papo com o Samir? Muito bom, né? Samir é uma pessoa incrível e espero que você tenha aprendido bastante aí de forma prática como você pode lidar com as suas emoções nesse momento tão desafiador que é um momento de transição de carreira para você começar do jeito certo na internet e seguir em frente aí com as boas bases sólidas. Beleza? Então, se você curte conversas como essa, dá uma olhada aqui nos outros episódios do Lifehacker Talks porque existem diversas histórias aí que vão te inspirar para seguir em frente na sua jornada e conta comigo se eu puder te ajudar aí com alguns formatos de transformação. Dá uma olhada aqui na descrição, clica no botão que lá você vai descobrir todos os programas online que eu ofereço, formas de você começar essa transição com mais segurança, comunidade, tribo Pés Descalços e vários outros programas aí, tá bom? Então, qualquer coisa me manda o direct lá no arroba Ian P. Borges que eu respondo todo mundo e a gente segue na jornada. Beleza? Até breve. Yee!